Show meus amigos! Seja bem vindo a mais um vídeo de qualidade. Vamos falar aqui um pouquinho nesse vídeo sobre cruzamento, sobre gestação meus amigos. Uma das perguntas muito frequentes no dia a dia aqui nas plataformas digitais da RB Suínos. Todas as plataformas. É você botar aí arroba rbsuinos que você vai ficar sempre bem informado, sempre dica de manejo. E você que está chegando agora e colocando as plataformas digitais arroba rbsuinos, está com dúvida? Qual a sua sugestão? Qual a dica de manejo que você gostaria de ouvir, de ver aqui nas plataformas digitais da RB Suínos? Aqui temos duas matrizes, genética a mesma, Pietran e P.O. Sendo essa daqui já mais próxima do seu parto, agora é para julho. E essa daqui está apenas com um mês de amor, mais ou menos, aproximadamente um mês, certo? Pergunta frequente. RB, quantos dias, quantos meses é uma gestação de uma matriz dessa? Fica no vídeo até o final que a gente vai falar essa dica de manejo. Como é que é o desenvolvimento? Como é que é a produção? Vamos já falar. Primeiro de tudo, meus amigos, vai iniciar aqui, feito o desmame da matriz, né? Fez o desmame aí dos leitõezinhos, em seguida a gente já coloca numa ração pré-inicial, ração inicial. Aí a matriz fica vazia. Qual é a idade correta após o desmame, os quantos dias de fazer aí o desmame da matriz? Geralmente a gente faz com 30 dias de nascido os leitõezinhos, certo? Posterior, meu amigo, a gente coloca ela, eu, RB Suínos, gosto de fazer desta forma. Coloca ela próxima ao reprodutor para poder facilitar aí ela entrar no cio mais rápido, certo? Geralmente, meus amigos, é na base de 5, 6 dias após o desmame, a matriz já entra no cio, certo? O recomendável, o natural é desta forma. Como é feito, RB, as montas? De monta natural. A gente já mostrou algumas plataformas aí, como é que funciona, certo? Reprodutor matriz com intervalo de 12 em 12 horas, certo? Também vocês têm a opção de fazer a monta inseminação, né? A inseminação é feita também, dá certo também, mas aqui é feita monta natural, reprodutor e matriz. Posterior, meus amigos, aí fez as três montas. Com 24 dias após as primeiras montas, se a matriz não repetir o cio, está confirmada aí a preenche dela, a gravidez, certo? Pergunta frequente, RB, quantos meses é uma gestação de uma matriz dessa? Pronto, muito boa a pergunta. É, três meses, meus amigos, e 24 dias. RB, como proceder após as montas? Deixar a matriz em repouso total, assim, ó, de preferência numa baia sozinha. Não ela é recomendável numa baia coletiva, certo? Eu já tive problema aqui já com matriz em baia coletiva, já sabia desse ponto, mas felizmente aconteceu porque eu estava lotado, cheio de mais marroito. Eu procuro evitar, não deixar várias matrizes junto amoljada, porque não é muito bom. Então fica mais essa dica de manejo. A gestação de uma matriz dessa é três meses e 24 dias, você que estava perguntando, perfeito? Também, meus amigos, você que estava perguntando, RB, quanto tempo é para você já perceber que o leitone está grande já na matriz e já gerou? É o desenvolvimento, meus amigos, desenvolvimento da matriz, você vê como é que está o aparelho mamar, a própria barriga dela. Essa daqui, por exemplo, está com uma mojo muito bonita e ainda falta mais ou menos uns 20 dias para o dia do parto dela. Então, ou seja, eu acredito que venha uma leitegada top e bastante leitãozinho, se Deus quiser. Mas é uma previsão, para ter a certeza, teria que bater a ultrassom, né? E aqui é difícil, mas está aqui, graças a Deus, top de verdade. Então, nesse vídeo aqui, falamos sobre o cruzamento de suínos e falamos também sobre a gestação, certo? Atenção, você que estava com dúvida, RB, quantos dias, quantos meses é a gestação de uma matriz dessa? Como proceder? Aí, o vídeo bem legal, bem bom. Então, peço a cada um de vocês que está curtindo, comentando, não está ainda seguindo a RB Suínos nas plataformas digitais, só é botar lá, arroba RB Suínos, que você fica bem informado. Deixe a sua sugestão aí nos comentários, qual o vídeo de dicas de manejo que você gostaria de ouvir nas plataformas digitais da RB Suínos. Isso mesmo, e eu só tenho a agradecer. Que Deus te dê tudo em dobro, que vocês me desejam paz, saúde, felicidade. Vou encerrar mais esse vídeo aqui, diretamente, da criação de suínos Fazenda Macapá Interior de Sobral, Ceará. Duas matrizes top de verdade, só desmama capa de revista. Olha só o padrão dessa daqui, e olha aqui algum dos leitõezinhos delas, certo? Olha aí o padrão de beleza, de qualidade, estrutura, reprodutor. Então, venha logo, meus amigos, adquirir o que é bom na Fazenda Macapá Interior de Sobral, Ceará. Lembrando que nós não fazemos entrega de suínos. Interessado, retiro aqui na Fazenda Macapá. Pietran P.O. tem nome certo e endereço certo. RB Suínos, Fazenda Macapá Interior de Sobral, Ceará. Vem que é qualidade, é show!